Daí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre erros de gravação milhares de Deadpool! Então bora limitar o seu like, se inscrever no canal e prepara porque a zoeira é forte! Até a mãozinha treme! Pra começar, o engraçado é ver Ryan Reynolds tentando tirar a máscara do Deadpool pra tentar conseguir falar alguma coisa. Aquela cena do... Será que a minha voz tá abafada? Mas o melhor é as cenas de lutas do Deadpool contra o Ajax, que parece brincadeirinha de criança, que eles tem que fingir que tão fazendo as coisas. Joga a espada, imaginária, ó, peguei a espada, imaginária, joguei a espada, imaginária, ó, é, oh, yeah! E o mais zoeiro é o TJ Miller, porque naquela cena onde fala o que o Deadpool tá aparecendo, na verdade o cara fala trilhões de coisas. E se eu fosse o Ryan Reynolds, eu saia de lá com a autoestima bem baixa. E sabe aquela cena bem pesada do Ryan Reynolds fazendo love, love, sex, love? Com a Vanessa, sua namorada, e a cena era invertida, ele não se aguentava de tanto rir nessa cena. A Vanessa sabia lhe evitar. E a cena do carro onde o Deadpool tá lutando com os bandidos é tão engraçada! Até deu tempo pra eles ficarem cantando musiquinha. Fico me ajudando a galera gravando e o cara começa a cantar do nada, tipo, Diretor, temos um demente mental aqui. E ele se chama Ryan Reynolds. Tu não vai falar que tem um demente mental e ele se chama Gabriel Bernardo? Eu acho que ficou meio óbvio, né? E sabe quando o Deadpool chama Megasonic Teenager e o Colossus, ele tá falando que a mansão é X-Men? Eles são machistas por se chamar X-Men sendo que tem uma mulher lá dentro. E ela concorda com o cara. É verdade, bem machista, não se chama X-Men sendo que tem mulheres lá. Faz sentido, né? Mas o melhor desse filme foi as entrevistas que Ryan Reynolds dava. Teve um cara que falou Será que eu posso ser o seu sidekick? E pra terminar, fica com o Deadpool dando risadinha. Então bora limitar o seu like, se inscrever no canal e evitar muito o like. Pra esse vídeo pegar bastante like se a gente fazer sobre mais filmes. Um beijo nessa bundinha e tchau! Tchic-tchicá! Tchic-tchicá!